E aí galera do YouTube Mário, aqui com vocês novamente e no vídeo de hoje eu vou testar cheats, macetes que você pode fazer no Spore. Eu tenho aqui anotado num arquivo de texto todos os cheats, ou pelo menos todos que eu encontrei, todos que eu conheço, todos que eu lembro e que eu também vi agora, que eu pesquisei um pouco antes do vídeo. Talvez tenham alguns que eu deixei passar, não sei, mas eu anotei todos os cheats que você pode fazer em todos os estágios específicos, em todos os estágios no geral, só no menu, só nos editores e nesse vídeo eu vou testar todos esses cheats, ver o que eles fazem exatamente, quais são as consequências, quais são as vantagens, tudo isso agora, começando pelo estágio mais simples, pelo primeiro estágio, pelo estágio de célula. Eu vou criar um planeta aqui novo no estágio de célula, nesse planeta aqui, difícil né, só pra manter a tradição, Antela. A gente tá aqui, beleza, ok, estamos nessa célula e tem um macete específico, apenas um que você pode usar no estágio de célula, que é o macete AddDNA. Você vem aqui e aperta CTRL SHIFT C junto de uma vez, pra poder ativar o menu console de cheats do Spore, e você digita ADDDNA, AddDNA, aperta Enter e não acontece nada, porque eu fiz errado na verdade, porque na verdade esse cheat só funciona no criador de células, ele não funciona no estágio celular total, no gameplay do estágio celular, então você tá aqui no criador de células, e você digita ADDDNA, aperta Enter e você ganha 150 pontos de DNA. E eu posso fazer isso até o infinito, eu acho que é 999 infinito, 999, você pode ter assim, num piscar de olhos, 999 pontos de DNA, pra colocar o quanto você quiser de coisas nas suas células. Deixar ela com o máximo de velocidade, colocar até duas bocas, se você quiser, pra comer dos dois lados, eu já chamo a célula simétrica, que é meio estranho, mas tudo bem. E a gente colocou tudo isso, ainda tem 924 de DNA, se você quiser jogar o estágio de célula no modo totalmente apelão, você pode usar esse cheat, que é bem legal. No estágio criatura, nós temos três cheats que podem ser usados, e apenas um deles é específico do estágio de criatura, que é o cheat chamado Evo Advantage, na verdade você usa ele para o estágio criatura, mas não no estágio criatura, você tem que colocar ele justamente na tela de menu, na tela da galáxia, você aperta Ctrl Shift C e escreve Evo Advantage, que eu já vou colocar o nome de todos os cheats aqui na descrição do vídeo, se você quiser dar um Ctrl C, Ctrl V, pra não precisar ficar digitando. E eu acho que talvez, se você colocar esse cheat no estágio de criatura em si, ou em algum outro estágio, ou até em algum editor, talvez ele funcione, mas você não precisa, você pode iniciar o jogo e colocar Enter. E aí, o que acontece? Você me pergunta, esse cheat permite que você comece o estágio de criatura com qualquer criatura que você quiser. Qualquer criatura que você já tenha feito no estágio de criatura, ou no próprio editor de estágio de criatura, de criaturas evoluídas para o estágio tribal, você pode começar o estágio de criatura do zero com ela. Então, por exemplo, vou resimplificar aqui pra vocês, vou colocar aqui um novo jogo, né, estágio de criatura. Normalmente, ele só mostra criaturas que você fez quando você saiu do estágio de célula, mas agora, como você pode ver, ele está mostrando todas as criaturas que eu já fiz na minha vida. Inclusive, por exemplo, o Ânico, tipo a última evolução do Ânico, que tem 20 de ataque, eu posso começar o estágio de criatura com ela, sabe? Vem aqui, começar, beleza, Eurureurus, carregando o estágio de criatura, beleza, a gente está aqui no início do estágio de criatura. E beleza, estamos jogando com o Ânico, a última evolução do Ânico. Ah, eu acho uma outra espécie, qualquer outra espécie, essa aqui, ó, esse Kate Alpha, ele tem 13 de vida. O que eu posso fazer? Eu posso investir e golpear, investir e golpear, te cuspir e já matei. Esse outro aqui, golpear e morder e já matei. E você pode jogar desse jeito se você quiser. Ele é super rápido também, né, porque tem pé com velocidade 5. E esse é o cheat Evo Advantage. E outro cheat que você pode usar também no estágio de criatura é um que eu mostrei no estágio de cela também, que é o AddDNA. Você escreve aqui AddDNA e você ganha 150 pontos. Mas você não pode fazer isso no estágio de criatura normal também, tem que ser no editor, eu fui me esquecendo disso. E no editor você põe Ctrl-Shift-C AddDNA e você ganha 150 pontos de DNA, assim como no estágio de cela. E assim como no estágio de cela, o limite não é 999, eu ia falar que é, mas não é. Nossa, que louco, mano, o limite é tipo, acho que 9 mil, sei lá. 9.999, cara, é isso. O limite de DNA que você pode ter é 9.999. E se um dia você quiser fazer a criatura mais apelona de todas as no estágio de criatura, você pode usar o cheat AddDNA e conseguir 10 mil pontos de DNA no estágio, no criador de criaturas. E finalmente, o último cheat que você pode usar no estágio de criatura é o cheat FreeCam. Você digita aqui FreeCam e olha só que incrível o que acontece. Você agora está no modo de câmera livre, você não está mais preso à sua criatura e você pode andar pelo planeta inteiro, voar pelo planeta inteiro, como se você tivesse no estágio de civilização, no estágio espacial. E é muito rápido que fica, olha só que louco. Você pode olhar aqui para a lua que a gente tem, o sol. Eu não sei se tem como desacelerar um pouco, porque é muito rápido assim. É como se você tivesse uma nave ultra rápida voando, sabe? Mas é isso, esse é o cheat. E uma coisa interessante que você pode fazer com esse cheat é, você pode continuar jogando. Agora eu me perdi, eu não sei onde eu estou. Se eu ativar o FreeCam e ativar de novo, ele começa de onde eu estou, beleza. Porque senão é muito fácil de se perder. Uma coisa interessante desse cheat é que você pode continuar jogando com a sua criatura, mesmo estando no modo FreeCam. Tipo, parece uma coisa meio, sei lá, meio MOBA, assim, meio RTS, visto de cima, assim, sabe? Seria legal se o estágio de criatura fosse assim, você controlasse as unidades das criaturas igual fossem o estágio de tribal, no civilização. Mas você pode continuar jogando com a sua criatura, clicando no chão pra você controlar pra onde ela vai. Não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas você pode continuar jogando se você quiser. Eu posso pedir pra ela ir pro meio desse ninho aqui, e eu posso pedir pra ela atacar, por exemplo, esse carinha alfa aqui. Aqui, morder, investir, golpear, e isso aí, mano, já consegui. Você pode, se você quiser, jogar o estágio de criatura inteiro, assim, no modo FreeCam, sabe? Que é um desafio interessante, acho que um dia eu vou fazer isso. Uma coisa legal também é que você pode ver que ele não carrega os ninhos das criaturas todos de uma vez. Ele só carrega se você chegar perto, que é uma coisa que você normalmente não vê, porque você tá na visão do chão, né, com a sua criatura. Mas no modo FreeCam, você pode ver isso com facilidade. Tipo, aqui, ó, se eu vou andar pra frente, aqui vai aparecer um ninho. Apareceu um ninho. E aí eu vou andando pra trás, pra trás, e aí agora vai sumir. Sumiu, aí eu vou pra frente, pra frente, pra frente, e aí já apareceu. Já apareceu. Parece pouca distância se você tá no estágio, tipo, vindo de cima, assim, mas se você tá no estágio criatura, não é tão longe, sabe? Tipo, aqui é no morrinho e tal, e realmente eu só veria quando eu ficasse bem perto. Mas então, esses são os três cheats do estágio criatura. No estágio tribal, também só existe um cheat que você pode usar, que é o do Edge DNA, e assim como no estágio de célula e no estágio criatura, você só pode usar no editor de vestimenta tribal. Apesar de você não usar DNA, você usar, tipo, pontos de vestimenta, você pode ganhar mais pontos de vestimenta usando o cheat do Edge DNA. Você vem aqui, não acontece nada. Se eu uso o cheat no gameplay, né, mas se eu venho aqui no menu de vestimenta tribal, eu aperto Ctrl, Shift, C, A de DNA, ele coloca 150 pontos a mais, o que, na minha opinião, é meio inútil no estágio tribal. Eu nunca cheguei a precisar de mais dinheiro do que ele já dá, que é 100, né, no caso, acho que aumenta depois, mas enfim. Se você quiser usar, eu acho que o máximo deve ser 999 também, porque, tipo, se 100 já é muito... Não, cara, o máximo é 10 mil, é 9999, mano. Que loucura, igual no estágio de criatura. Não sei porquê, eu acho que, tipo, eles reaproveitaram o código, alguma coisa assim, porque não faz o menor sentido, você nunca precisa de nem 100, menos ainda de 10 mil, mas enfim, é uma coisa que você pode fazer se você quiser. No estágio Civilização tem 3 cheats que você pode usar, mas só um deles é exclusivo do estágio Civilização, que é o cheat Unlock Super Weapons, que você vem aqui, aperta Ctrl, Shift, C, esse cheat, e você vê aqui embaixo que, como eu comecei agora o jogo do estágio Civilização, eu não tenho nenhuma arma desbloqueada. Eu poderia desbloquear o ICBM se eu conseguisse 6 cidades, mas eu não tenho, e eu não tenho nem as primeiras 3, porque eu não joguei o estágio de célula, nem o criatura, nem o tribal. Mas se eu colocar esse cheat, ele deixa eu usar todas as 4 armas direto, de uma vez, do estágio Civilização. E você pode fazer isso com qualquer dificuldade, com qualquer tipo de nação econômica, militar, religiosa, e com qualquer estado do estágio, em qualquer estágio do estágio Civilização, no início ou lá no final, tendo dinheiro ou não. Eu não sei se você, sei lá, tem que recarregar ainda. Não, você pode usar quantas vezes você quiser sem recarregar, mano. Olha que loucura. É isso aí, mano. Se você quiser ser o estágio, a nação mais apelona de todo o estágio de civilização, você pode usar esse cheat, e aí você vai ser imbatível, e é isso aí. O outro cheat que você também pode usar no estágio de civilização, que você também pode usar no espacial, mas é a primeira vez que ele aparece no civilização, é o More Money. Que, como você sabe, o DNA só existe até o estágio de criatura, no estágio tribal é comida, mas funciona o DNA também, né? O A de DNA, o cheat é DNA. Mas no civilização, agora é dinheiro, agora você expor grana. Então, cheat, é diferente. Você usa o cheat More Money, e aí você ganha duas mils por grana. E você pode fazer isso quantas vezes quiser. Eu acredito que o máximo seja 999 mil. Não acho que chegue a um milhão, porque aí seria muita coisa. Mas eu não quero ficar fazendo isso até chegar no um milhão pra ver. Mas enfim, você pode usar esse cheat também. E o último cheat que eu achei aqui, que eu não tenho certeza se ele funciona ou não, porque pelo menos no meu jogo, eu achei que ele não fez diferença nenhuma. É um cheat que supostamente muda a qualidade gráfica, as texturas, né? na qualidade das texturas, dos edifícios e dos veículos. Que é esse High Rest Texture Level, que pode ser Low, Medium ou High. Ou Off. Eu vou colocar no Off primeiro, só pra ver o que acontece. Eu pus no Off, e assim, eu não vi diferença nenhuma, sabe? E se eu colocar no High, por aqui. Sabe? Eu não vi diferença nenhuma. Eu não consigo perceber diferença. Então, eu não sei se o cheat funciona, ou se eu tô usando errado, mas... Daí eu achei ele na Spore Week. Talvez funcione, não sei. Eu não consegui fazer funcionar. E esse supostamente é o terceiro cheat que você pode usar no estágio de civilização. No estágio espacial, tem alguns cheats que você pode usar, que são bem interessantes. Um cheat que você pode usar, assim como no estágio de civilização, é o More Money, que ao contrário do estágio de civilização, onde ele dava 2 mil reais, aqui ele dá 1 milhão de Spore Granas pra você. E você ganha também o emblema de Coringa, né? Porque tem esse rolê no Spore também. Agora eu ganhei um monte de emblema de toque dourado, e vários emblemas. O emblema de Coringa, você consegue quando você usa algum cheat no seu jogo. Não são todos que dão esse emblema. E dizem que se você usar com o jogo pausado, alguns cheats que normalmente dão esse emblema, também não vão dar. Eu não tenho certeza absoluta de todos os cheats que dão, então eu não vou dar uma lista aqui, porque eu não fiz testes o suficiente pra isso, pra falar uma solução concreta pra isso. Mas saiba que, na maioria dos cheats, principalmente os cheats que dão uma vantagem no jogo, você vai ganhar um emblema de Coringa no estágio espacial, quando você chegar no estágio espacial. E o que esse emblema faz, é que ele impede que você ganhe realizações no Spore. Tipo, quando você chega no centro da galáxia, ou quando você acha a Terra, ou esse tipo de coisa. Mas enfim, você pode usar quantas vezes quiser, e acho que o máximo é tipo 99 milhões, uma coisa assim. Cara, só com esse rolê de toque dourado, caraca, mano, não consigo mais de ditar. É, 99 milhões, 999 mil, 999 Spore Grandes, é o máximo que você pode ter no estágio espacial. Um outro cheat bem interessante, que eu não sei por que essa função não tá dentro do próprio Spore, porque eu acho que faria sentido ter, tipo, sem usar um cheat, não é uma opção do jogo, é o de você renomear planetas, o que é uma coisa muito legal de se fazer, mas você não pode fazer isso no seu planeta natal. Por exemplo, esse planeta aqui é o planeta Jaboran. Se você tentar usar o cheat, Green Planet, por exemplo, Jaborinho, ele não vai funcionar. Ele disse que funcionou, mas não funcionou. Não, funcionou, cara. Meu Deus, funcionou. Eu não sabia. Eu tentei fazer isso no estágio criatura antes, não funcionou. Eu não sei se funciona agora. Eu achei que só funcionava em outros planetas, mas aparentemente funciona no seu planeta natal também, então, ok. Eu não tenho certeza se funciona no estágio criatura também. Eu vou voltar pra ver se funciona, cara. Eu vou voltar pra ver. Mas, enfim, por exemplo, tem essa lua aqui, né? Green Planet, por exemplo, Borigine. E agora, esse é o planeta Borigine. Você pode renomear qualquer planeta que você encontrar no estágio espacial. E outro cheat muito interessante, que você pode usar no estágio espacial, é de você renomear estrelas, ou qualquer estrutura galáctica, eu li que não funciona no seu sistema natal também. Mas eu também tinha lido que o do planeta não funcionava no planeta natal, então, agora eu não sei. Rename Star, Jabaronzón. Ok, parece que não funcionou. Ah, não funcionou, cara. Jabaronzón. Mano, funciona. Que louco. Então é isso. Você pode renomear qualquer estrela. E uma coisa interessante também, como eu comecei agora no estágio, eu não vou conseguir fazer isso, mas que eu não quero jogar a tutoria toda. Mas você pode renomear qualquer estrutura galáctica. Buraco negro, protodisco, estelar, sistema binário. Você pode renomear qualquer estrutura galáctica que você quiser até o centro da galáxia. Se você chegar no centro da galáxia e colocar esse sheet, Rename Star, você pode renomear o centro da galáxia para o nome que você quiser. Que é uma coisa muito interessante também, muito louca de se fazer no Spore. Existe também o sheet de texturas, né, que eu testei no estágio de civilização e não vi diferença nenhuma. Então, é, você pode tentar fazer ele no estágio de civilização e no estágio espacial também, mas na minha experiência não muda nada. Não sei porque meus gráficos já estejam no máximo. Aí talvez não faça diferença nenhuma. Não sei. Mas nos sheets mais legais que você pode usar no estágio espacial do Spore é o Space Create. Você vem aqui, Space Create e ele desbloqueia várias ferramentas para você usar no seu estágio espacial. Círculo nas plantações, criar criatura, ajustador de criaturas, agigantador, erradicador de espécies e santuário de vida selvagem. Por alguma razão, ele te dá 99 santuários, 3 agigantadores, 1 ajustador e 10 criar criaturas. Mas se você usar esse sheet várias vezes, ele vai te dando mais até chegar a 999 em todos, que é o limite. Beleza, 999 em todos. Não sei porque ele te dá um número diferente em cada um. O Círculo nas plantações, você simplesmente desenha um círculo no chão, que supostamente é para você conversar com tribos, mas na minha experiência não faz diferença. O Criar Criaturas simplesmente é um criador de criaturas no estágio espacial. Você pode criar uma criatura do zero do mesmo jeito que você cria no menu do Spore, só que no estágio espacial direto. Você pode colocar essa criatura depois em um planeta. O Ajustador de Criaturas é praticamente a mesma coisa, só que você pega uma criatura que já existe e aí modifica ela em outra criatura nova. O Agigantador, isso é muito divertido, você pega uma criatura e transforma ela num épico. Você simplesmente pega a criatura, faz ela querer ser em proporções totalmente insanas e transforma ela num épico. E não tem limite, olha só, a cidade está atacando o épico. Não tem limite de quantas vezes você pode usar as ferramentas. Você pode usar ela em um épico para fazer outro épico. E é isso, você pode ir usando a ferramenta quantas vezes quiser. Você pode fazer um planeta só de épico se você quiser. E é isso, é muito legal de vez em quando simplesmente pegar essa estite e tal e criar um planeta com um monte de épico e ver quem que ganha, sabe? 100 épicos ou uma cidade, sabe? Ou todas as cidades. E por último, tem o Erradicador de Espécies. Erradique completamente uma espécie de criatura para abrir um espaço novo. Se eu posso clicar nessa criatura, ou não, é aqui eu acho. Não sei, é aqui. E se eu erradicar essa espécie? Cara, erradica todo mundo, cara. Até os épicos morrem. Não, não morrem. Ok, um morreu, não sei porquê, mas os outros não. Então, sei lá. Mas enfim, eu erradiquei totalmente. Eu morri aqui também. Uma vaga de repívoro, cara. E por último, tem o Santuário de Vila Selvagem que você só deve usar em um planeta que não tenha civilização. Basicamente, você põe ele em um planeta e você pode colocar até 30 criaturas diferentes em um planeta em vez de só 9, como é normalmente. Mas enfim, todas essas ferramentas você pode comprar já no Estágio Espacial sem problema. Só que você precisa de um emblema tal, e tá no nível tal, e tem muito dinheiro, tal, não sei o que. Se você quiser essas ferramentas de graça para você usar, a hora que você quiser, é só usar o cheat Space Create. E também tem alguns cheats que você pode usar no Spork que são exclusivos para serem usados em aventuras do Aventuras Galácticas. Eu coloquei aqui no Estágio de Aventura só para mostrar esses cheats que não são muitos na verdade, mas são interessantes de se usar. E basicamente são dois. Um é o FreeCam, que é exatamente o mesmo que tinha no Estágio Criatura, né? Que é basicamente o Estágio As Aventuras, é basicamente o Estágio Criatura modificado, sabe? A câmera é a mesma, tal, não sei o que. Mas é o mesmo rolê. Você pode simplesmente usar a câmera, apontar a câmera para onde você quiser. Você pode ver a aventura assim de cima, como um todo e tal. Você pode dar uma olhada no planeta. Esse planeta em si é muito estranho. Ele tem uma... Esse aqui é tipo o museu que você pode entrar e essa aqui é a parte de dentro do museu, né? Tem umas ilhas aleatórias aqui e tem a cidade inteira. Você pode andar por aqui. E assim como no Estágio Criatura, eu acredito que você possa controlar a sua criatura mesmo estando no modo FreeCam. Você pode... É, você pode clicar no chão e ela anda para onde você mandou ela andar. E além desse cheat, tem um outro cheat muito interessante, que é de estilos de cor. Tipo, filtros que você pode usar na aventura. Por exemplo, esse aqui, No Rainbows. Coloca aí, tipo, fica tudo menos saturado, com uma luz no meio, assim. Tem o Watercolor, que deixa tudo... Olha só que louco, mano. Deixa um visual muito doido, cara. Parece meio desfocado, meio borrado, muito... É bonito, de certa forma. É muito interessante. Tem o Sepia também, que deixa tudo Sepia, mas tipo, realmente parece uma imagem antiga, sabe? Tem uns efeitos na imagem, como se realmente fosse uma foto antiga, sabe? É muito louco isso. Tem o 16-bit, que como o nome já diz, deixa tudo pixelizado, como se fosse um jogo de 16-bits. Tem o 8-bit, que é ainda mais agressivo que o 16-bit, e deixa tipo, com, sei lá, 32 cores, não sei, menos cores. Você pode ver que tem tipo, o gradiente do céu pro espaço, é muito... Só tem tipo umas 4, 5 cores aqui. As nuvens, é montanha e tal, é muito louco. E por último, tem o Filme no Ar, que você põe aqui. E o interessante desse filtro, é que ele faz chover, cara. Ele faz chover eternamente, deixa tudo preto e branco, com muito contraste, e ele faz chover. E se você colocar None, ele volta pra sem filtro nenhum. E o interessante desse cheat, de filtro nas aventuras, é que se você colocar, quando você estiver criando uma aventura, no editor de aventuras, o filtro fica gravado, no arquivo da aventura. E se você compartilhar essa aventura, e outra pessoa jogar essa aventura, baixar a aventura e jogar a aventura, ela vai ver, com o filtro que você colocou. Eu não sei por que, isso não é uma coisa, que tá no próprio menu do Spore, não sei por que, que eles chegaram a codificar, esses filtros, e não colocaram no editor em si, colocaram só no cheat, mas enfim, tá aí, talvez eles pensassem, colocar isso em algum update, e não fizeram esse update, mas enfim, é interessante, você pode usar isso. E esses filtros, são específicos de aventura, mas tem alguns, que você pode usar, em qualquer outra área do jogo também, que eu acho que, inclusive em aventuras, não sei, vou testar agora, não testei isso ainda, que é o Style Filter, olha só, tem o Oil Paint, é mano, olha que louco, você pode usar esses aqui, em qualquer estágio do jogo, o de aventura, é só na aventura, eu acho, agora que eu tô falando, eu não tenho certeza, se esses são de aventura, porque eles foram incluídos, com aventuras galácticas, depois eu vou testar em outro estágio, pra ver se você pode usar eles, em outros estágios também, mas enfim, tem esse aqui, o Oil Paint, que parece meio uma pintura assim, de Van Gogh, assim e tal, muito louco, tem o Filme Noir, que é um pouco diferente, eu acho, do da aventura, acho que a diferença é que esse aqui, não faz chover, tem o Microscope, que deixa tudo, tipo, num contraste super alto, com umas linhas brancas assim, é bem louco, tem o No Rebels, que eu acho que é exatamente igual ao da aventura, e por último, tem o Next Gen, que deixa tudo, simplesmente, como se tivesse uma neblina, uma coisa assim, eu acho que é só isso, e não, volta pro zero, e tem três cheats, que você pode usar, em qualquer estágio do jogo, que são bem interessantes, e bem úteis às vezes, o primeiro é o Capture Planet GIF, que se você põe, ele captura, ele voltou né, pra onde eu tava, saiu do Free Cam, não sei porquê, mas ele captura um GIF animado, do planeta girando, e salva na pasta, GIFs animados, da pasta, minhas criações de Spore, do meus documentos, do seu computador, e você pode fazer isso, em qualquer estágio, do jogo, ou no Aventuras Galácticas, tem o Blox Mode, que existe, é muito engraçado, basicamente, ele pega todas as criaturas, e coloca, tipo, só as hitboxes, do jogo sabe, como se fosse, tudo um quadriculado assim, tudo um negócio cúbico, é interessante assim, é um estilo de jogar, mas enfim, dá pra fazer isso, é legal, um dia eu quero tipo, fazer um vídeo, jogando o estágio de criatura inteiro, só no Blox Mode sabe, mas enfim, esses são os cheats, que você pode usar, e se você colocar de novo, ele sai do Blox Mode, esses são os cheats, que você pode usar, em qualquer estágio do jogo, e tem também, um cheat muito interessante, que você pode usar, que ele modifica, o traço, que você herdou, de estágios passados, por mais que você não tenha, jogado esse estágio, por exemplo, eu comecei um jogo, aqui no estágio de civilização, do zero, eu não tenho nenhum cartão, de consequência né, mas se eu vier aqui, e colocar, set Consequent Trait, no caso eu não posso fazer isso, do menu de, eu tenho que ser daqui mesmo, mas enfim, Ctrl Shift C, se eu colocar, set Consequent Trait, por exemplo, Cell Carnivore, eu colocar aqui, parece que não mudou nada, mas agora, pareceu que eu posso usar, a ferramenta, que você desbloqueia, quando você joga o estágio de célula, e se eu aperto aqui, você vê que agora, eu fui um carnívoro, no estágio de célula sabe, e você pode fazer isso, com qualquer estágio, com qualquer consequência, que você quiser, simplesmente, para poder mudar, os super poderes, as habilidades, que você herda, dos estágios passados, que no caso, se você começar o jogo, de zero, em algum estágio, mais avançado, você não vai ganhar nenhum, com esse jeito, você pode recuperar esses, como se você tivesse, jogado esses estágios, uma coisa interessante, é que você pode mudar, os cartões, até de estágios, que você não jogou ainda, por exemplo, eu coloquei, que eu sou um bardo, no estágio espacial, sendo que eu estou, no civilização ainda, sabe, você pode colocar, o que você quiser aqui, colocar qualquer combinação, que você quiser, para ter a consequência, que você quiser, e você pode, tipo, modificar, quanto você quiser, deixa eu só ver, se o filtro, da aventura, funciona aqui também, tá, não funciona, esses filtros de aventura, só funcionam em aventuras, os do jogo inteiro, funcionam até nas aventuras, mas os de aventura, funcionam só nas aventuras, infelizmente, seria legal, poder jogar, com os filtros de aventura, nos estágios normais, mas não dá, e tem um shift específico, que você só pode usar, nos editores do jogo, que é o shift freedom, que basicamente, deixa a complexidade infinita, por exemplo, se eu coloco aqui, um monte de boca, nível 5, você vê que a minha complexidade, vai para cima rapidinho, aqui já está no amarelo, está no laranja, beleza, eu não posso colocar isso aqui, porque é complexo demais, eu posso colocar essa, por alguma razão, eu não posso colocar nenhuma parte, porque eu tenho partes demais, minha criatura está muito complexa, mas se eu vier aqui no CTRL, shift C, e digitar freedom, agora todos os limites, do editor, estão desabilitados, você vê que está vermelho aqui ainda, mas eu posso colocar mais partes, sabe, eu acho que isso soma, depois de um tempo, caro demais, aí é um problema, que é outra coisa, é de DNA, você pode colocar, aí sumiu já, quantas partes você quiser, caro demais, é porque no caso, é muito caro, você pode colocar quantas partes, você quiser, na sua criatura, que é uma criatura só de feita de boca, porque você não tem mais, o medidor de complexidade, a única vantagem, é que você não pode compartilhar, essa criação, nas powerpads, se você usar, esse shift freedom, e você também não pode fazer, com que ela apareça no seu jogo, tipo como uma criatura, de inteligência artificial, de NPC, porém, você pode usar ela, se você usar aquele cheat, do Evo Advantage, que eu mostrei no início do vídeo, e você usar qualquer criatura, que você quiser, para começar o estágio criatura, o que é uma coisa, bem interessante também, e por último, tem alguns cheats, que você não precisa usar, em nenhum estágio, são cheats, meio alternativos assim, o primeiro é, o cheat hell, que ele basicamente, está uma lista de muitos cheats, tipo dos cheats, mais importantes, que você pode usar, e uma descrição, do que eles fazem, e assim, se você pausar ele aqui, você vê que, nem todos que estão aqui, eu falei no vídeo, tipo tem um cheat, que é kit, que simplesmente sai do jogo, tem um cheat, que é set time, que simplesmente, ele muda a hora do dia, na posição da sua criatura, no estágio criatura, mas assim, eu quis fazer nesse vídeo aqui, o cheat só mais interessante, porque senão, o vídeo ia ficar muito longo, muito grande, tem um cheat, que é helpful, que aí sim, ele te dá, uma descrição detalhada, mais detalhada ainda, de todos os cheats, que você pode usar no jogo, tem até um cheat, para você esconder, a moldura vermelha, que aparece, quando o jogo está pausado, ou o botão de pausa, sabe, que aparece no jogo, tem vários cheats, para tudo, mas eu acho que não vale, a pena ficar falando, sobre todos nesse vídeo, e se você escrever, help, e mais um comando, por exemplo, add dna, ele vai te falar, o que esse cheat, em específico faz, tem um cheat também, que é clear, que ele simplesmente, limpa o console, tira todas as mensagens, anteriores, que ele escreveu, tem o levels unlock, que basicamente, ele se você não tiver, desbloqueado, todos os estágios ainda, no Spork, se você não sabe, quando você começa o jogo, todos os estágios, estão bloqueados, você tem que jogar, o de célula, para desbloquear a criatura, jogar a criatura, para desbloquear o tribal, e assim por diante, e se você usar esse cheat, você vai desbloquear, todos os níveis, sem precisar jogar os anteriores, tem um cheat, que é levels unlock adventures, que ele desbloqueia, todas as aventuras da Maxis, que são bloqueadas, por padrão, antes de fazer, essa pesquisa dos cheats, eu nem sabia, que existiam aventuras, que eram bloqueadas, por padrão, mas aparentemente são, tem três aventuras, que são bloqueadas, eu acho que essa aqui, Suprema, Superama, TX5000, era bloqueada, não sei porquê, mas enfim, você usa esse cheat, e você pode desbloquear, essas aventuras, e por último, por último, para acabar esse vídeo, tem um cheat, que é, Kill All Hints, que o que eu acredito, que ele faz, é acabar com todas as dicas, de jogo que aparecem, tipo aqueles cartões, aqueles balões, as janelas amarelas, que aparecem, tipo quando você não jogou, um estágio ainda, te ensinando como jogar, sabe, agora você tem que fazer isso, agora você, vai acontecer isso e tal, eu não tenho certeza, se é isso, porque no meu jogo, não aparece mais, essas dicas de qualquer jeito, porque eu não estou jogando, mais pela primeira vez, mas eu acho que seja isso, eu acho que dá para desativar, isso no menu também, ou talvez dê para você, reativar isso no menu, não sei, enfim, a questão é, tem esse cheat, eu não tenho certeza, do que faz, mas eu acho que é isso, eu também não consegui, testar direito para ver, mas enfim gente, é isso, eu acho que eu já vou deixar, esse vídeo por aqui, eu já falei todos, os cheats existentes, existentes não, tem mais do que eu falei, mas os cheats mais importantes, que eu julguei, ser os mais importantes, do Spore, de todos os estágios, e editores, e aventuras, que você pode usar, e é isso gente, comente aqui embaixo, se por acaso, você conheceu algum cheat novo, que você não conhecia, se você já conhecia todos, comente aqui embaixo também, se você nem sabia, que tinha cheat no Spore, comente aqui embaixo também, e comente também, sugestões, de outras ideias de vídeo, que você acha, que seria legal fazer no Spore, que não são necessariamente, jogando o Spore, mas mostrando assim, alguma curiosidade de jogo, como por exemplo, os cheats, e os macetes, que você pode usar, se você conhece algum cheat, que você acha que é legal, que é importante, que eu não falei nesse vídeo, comente aqui também, talvez eu faça tipo, uma parte 2, um anexo, um bônus desse vídeo, falando dos cheats, que eu não falei nesse vídeo, que ainda assim são legais, dê um like nesse vídeo, se você gostou, inscreva-se, se você não está inscrito ainda, e é isso gente, muito obrigado a todo mundo, que assistiu, falou e, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho